Os sucessos, os lançamentos, as exclusivas, as clássicas, você ouve aqui, DJ Mr. Silva, esse é moral, esse é moral. O que você achou, é que o que você achou, é que é muito mais fácil, é muito mais fácil, quando você não conversar, eu quero dizer, é muito mais fácil, muito mais fácil. B.J. Mr. Silva! B.J. Mr. Silva! B.J. Mr. Silva! Na onda, na mente e no coração das gatinhas! Coração das gatinhas! B.J. Mr. Silva! B.J. Mr. Silva! B.J. Silva! B.J. Silva! B.J. Silva! B.J. Mr. Silva! B.J. Mr. Silva! B.J. Mr. Silva! B.J. Hil, riel, riel. Boaosed Pository! O que é isso?